Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o André Proença e a meditação guiada de hoje vai preparar o seu corpo e a sua mente para uma merecida noite de sono e descanso. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora bons sonhos e uma ótima meditação. Vamos começar? Então comece preparando o ambiente, deixando ele bem agradável, deixando de lado o seu todas as distrações, deite-se de forma bem confortável, de barriga para cima e com as suas mãos ao lado do seu corpo, relaxe, feche os seus olhos e comece a observar a sua respiração. observando a entrada e a saída do ar, observando todas as sensações que a sua respiração provoca no seu corpo, os movimentos que o seu corpo faz enquanto você respira. deixa a força da gravidade agir sobre o seu corpo, toma consciência dos pontos de contato entre o seu corpo e a superfície abaixo de você, se entregando, relaxando. Inspira profundo, expandindo o abdômen, expandindo a caixa torácica, segura o ar por alguns instantes e expira, solta todo o ar, se sentindo cada vez mais conectado ao momento presente. Inspira profundo pela terceira e última vez, expandindo o peito e o abdômen, segura e expira, relaxa. Relaxa. Isso. Pode voltar a sua respiração para o seu ritmo natural, suave, tranquilo, deixando o seu corpo respirar por si próprio. Observando o seu corpo, observando também os seus pensamentos, permitindo que os seus pensamentos a respeito do dia de hoje venham à tona e se dissipem naturalmente, sem julgar esses pensamentos e lembranças, sem tentar mudar nada, abrindo um espaço na sua mente para que esses pensamentos possam fluir livremente. Música 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 Agora eu peço que você leve as suas duas mãos até a altura do seu peito, até a altura do seu coração e repita mentalmente para si mesmo. Música Hoje você deu o seu melhor. Música Hoje você fez o melhor que pôde em todas as suas atividades. Música Música Como você se sente ao pensar dessa forma? Música Pode voltar as suas mãos para o lugar onde elas estavam. Música Passe alguns instantes simplesmente observando a sua respiração. Música Se por acaso a sua mente começar a devagar, não se apegue aos seus pensamentos e simplesmente traga a sua atenção de volta para a sua respiração. Música 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 Tudo o que importa nesse momento é a sua respiração. Música Observa a sua respiração. Música Observa o seu corpo. Música Percebendo o estado de relaxamento do seu corpo. Música Sendo gentil consigo mesmo. Música Música Vivendo o momento presente. Música Vivendo o aqui e o agora. Música Permitindo que o seu corpo e a sua mente relaxem. Música Desacelerando pouco a pouco o ritmo da sua respiração. Música Liberando toda a tensão acumulada. Música Relaxando de forma intencional todos os músculos do seu corpo. Música Música Esse é o seu momento de descanso. Música O seu momento de deixar para trás os acontecimentos do dia e relaxar. Música O momento de se reconectar com a plenitude do seu ser. Música De se reconectar com o amor incondicional que existe dentro de você. Música Relaxa. Você pode relaxar. Tá tudo bem. Você pode se entregar a esse momento de descanso. Música Música E ao sentir o seu corpo cada vez mais relaxado. Ao se sentir cada vez mais conectado. Com todo esse amor que existe dentro de você. Eu peço que você envie uma intenção para o seu coração. Sobre como você deseja encerrar o seu dia. E como você deseja que seja a sua noite. Música Você pretende dormir rapidamente? Música Você pretende ter bons sonhos e lembrar deles amanhã pela manhã? Música Música Leva as suas duas mãos mais uma vez até o seu peito. E imagina essa intenção se tornando realidade. Música Música Como você se sente? Música Música Agradeça mentalmente por poder transformar essa intenção em realidade. Música 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 Deixando uma sensação de paz e de tranquilidade fluir por todo o seu corpo. Música Música Você está pronto para descansar o seu corpo e a sua mente durante a noite. Música Música Amanhã você vai acordar bem disposto. Música Com o seu corpo descansado. Música Com a sua mente renovada. Música Você vai acordar mais confiante e com muita energia positiva. Música Música Nesse momento o seu coração se enche de paz. Música Música E você se deixa levar para o mundo dos sonhos. Música Música Bom descanso e boa noite. Música 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 Música